E na aventura de hoje, o Homem-Aranha, o médico aqui da parada, vai ter que fazer uma mega cirurgia no Hulk. Mas por que isso? Porque ele foi atacado pelo Hulk vermelho, que ficou com muita raiva, e o Hulk só tem dois minutos e meio para sobreviver. Você acha que vai dar certo? Ou não? Acompanhe essa aventura até o final, pra ver se o Grandalhão vai ter a vida salva. Ah! Não! Não, 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 não! Ah! Socorro! Não! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ele vai me alcançar, ele vai me alcançar! O que que vai... Ai! Ai, machuquei meu pé! Não! Ai, Hulk vermelho! Não! Ah! Duvido você subir aqui, Grandão, porque eu sou muito mais ágil! Ah! Ele sobe! Ah! 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 Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Figas, 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 figas! Os caras quebraram o carro aqui, ó! Aham! Pera aí! Olha lá, Hulk! Quebraram o carro ali! Toma! Quebrei a sua cara, Grandalhão! Nunca que você vai me pegar! Ah! Uhul! Olha só! Pronto, pronto, pronto! Eu despistei ele, galera! E agora eu vou nesse... Ah! Despistei ele, despistei ele! Ah! Eu encontrei o meu amigo Hulk verde! E aí, Grandalhão? Eu consegui fugir daquela tua versão vermelha! Ai, desculpa, meu Grandalhão! Que bom que você conseguiu fugir de Hulk vermelho! Hulk vermelho ser muito poderoso! Hulk vermelho ser perigoso demais! Galera, por que ele não gosta do vermelho e gosta do verde? Eu acho que é porque o vermelho é mais estressado! Deixe seu like, se inscreve no canal para ver essa aventura até o final! Tá, Hulkão! Pode ficar aí, cara, que eu vou embora porque eu preciso cuidar da minha família! Tchau, Grandalhão! Aranha, Aranha! Ah! Hulk está com medo! E se Hulk vermelho aparecer e bater em Hulk? Ah! Calma aí, Grandalhão! Você é forte! Tchau, Aranha! Ah, tá! Tá bom! Acho que ele não vai aparecer aqui não, né? Ah! Eu estou odiando isso! Ha, 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 ha! Tá, fica aí! Não precisa ter medo dele que ele não vai aparecer! Eu vou embora daqui pra cuidar do meu filho! Tchau, Grandalhão! Eu tenho que saber o que eu vou fazer! Eu vou acabar com você! Ah, não! Hulk, Hulk, ser da paz! Hulk, ai, não! Hulk, paz! Hulk vermelho! Hulk, ser paz! Hulk, ser paz! Eu tenho que ir na China! Ah, não! Hulk, fugir com seu carrinho! Ah! Não, 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 não! Hulk, vermelho! Ir atrás de você! Ah, não! Seu carro... Não! Hulk, quer paz! Não faça isso com o Trivel, Hulk! Hi-ha! Vou fugir, perseguição! Ha, 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 ha! Ah! Ele está vindo como um louco! Ah! Hulk vai fugir! Hulk vai fugir! Hulk vai fugir! Não, 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 ele não! Ai, não, não, não! Ai! Não! Ai, não! Ah, ah, não! Não, não explode meu carro! Não explode, Hulk, ser paz! Hulk, ser paz! Ah, ah! 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 Agora Hulk, baixo o carro! Ah, ah, ah! Hulk, machucar a perna e precisar de cirurgia é o Homem-Aranha! Você é muito mal! É isso que você merece! Eu não sou o Homem-Aranha, eu sou o Hulk vermelho! Ah! O que eu digo de todos os milões! Ah! Tchau! Seu otário! Lixo! Ha, ha! Você teve o que merece! Uhul! Passeio no hospital! Passeio no hospital! Passeio no... Ah! Bebê, beleza, papai? Bebê, ah! Como que você tá me seguindo, mocinho? Papai tava aqui na hora de almoço e você já veio atrás do papai, né? É que eu fiquei eu escutando! Eu tava lá na quinta avenida e aí eu ouvi uma guerra de Hulk super velho! Ah! Pão, pão, pão! E aí o meu sentido aranha, meu sentido aranha apitou e eu vim aqui e chamava o senhor para me ajudar a salvar o Hulk vermelho! Ah, meu Deus! Eu não acredito que o Hulk vermelho acabou pegando o Hulk verde, bebê! A gente vai ter que fazer a... Recuperá-lo! A gente pode pegar essa ambulância porque, papai, quando tinha 5 anos de idade, a tua idade, eu fui um cirurgião! Ah, eu acabei confundindo com o meu outro filho! Não, tá, bebê, vamos lá! Então, ui! Você acha que o papai sabe dirigir uma ambulância? Não espero que você saiba, papai! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Uhul! Capotou! Olha lá! Quebrou a porta pra gente botar o Hulk pra dentro já! Qual avenida que ele estava, bebê? Eu vou ter que pedir ajuda pra o melhor pinoto dirigir essa ambulância! Qual? Quem? O escorpião! Ah! Esse vídeo é muito sensacional, guys! Ah! O escorpião é sensacional! Mesmo ele não gostando da gente, eu amo ele! Yes! Escorpião! Gamer! Eu vou... Yes! Não, filho! Isso é errado! Agora bora pro vídeo! Bebê, bebê, bebê! Estamos chegando onde o Hulk está! A localização dele fica bem ali na frente! Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 antes que eles vejam a gente! Peraí, ele tá preso por dois carnificinas do mal, bebê! Papai, eu acho que o Hulk vermelho era... Ah! Ah! Você bateu no... Eu acho que o Hulk vermelho era obra do carnificina, papai! Combina muito com a cor dele, bebê! Mas como que a gente vai... A carnificina simbionte deve ter entrado dentro de algum Hulk de algum outro multiverso! Bebê! E assim que a palma da gente derrotar o carnificina atacando um fogo nele! Mas peraí, a gente tem que tirar o Hulk pro fogo não pegar nele! Eu já sei, você vai puxando o grandalhão com teia, enquanto eu luto com os carnificinas! Você coloca o Hulk dentro do carro com a sua teinha, e enquanto isso a gente joga fogo no carnificina quando o Hulk sair de lá! Você acha que a minha teia tem potência pra arrastar o Hulk, papai? Eu tenho quase certeza, porque você é um bebê de dois anos! Ai, bebê, e você não sabe? A gente só tem dois minutos e meio pra salvar o incrível Hulk! A gente tem que salvar ele logo dos carnificinas! Eu agora vou acabar com os carnificinas! Carnificinas! Toma! Uau! Vai, bebê! Usa o poder da sua teia! Puxa o Hulk, puxa o Hulk! Ai, toma! Ainda bem que os carnificinas estão hipnotizados! Ai, toma! 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 Pronto, acabei com esse carnificina! Agora vou acabar com... Isso, bebê! Puxa o Hulk enquanto o papai vai jogar agora a teia de fogo! Teia de fogo! Não, Hulk! Saia daí! Saia daí! Teia de fogo! Pronto, botamos o carnificino! Vem, Hulk! Vem, Hulk! Vem, 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 vem! Ai, Hulk com perna doendo! Hulk precisa cirurgia, Homem-Aranha! Calma, grandalhão! Entra aí! Vamos diretamente pro hospital! Curar tudo isso que você foi feito, grandalhão! Yeah! Vai, incrível, Hulk! Chegamos, 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 chegamos! Ai, não! Hulk não se joga no chão, cara! Você já está mal! Bebê, agora vamos correr! Lá pra sala de cirurgia, pro Homem-Aranha curar tudo isso que o Hulk tem! Vem, grandalhão! Vem, grandalhão! Hulk, entra aqui, Hulk! Vou te abrir na porta, meu amigão! Papai, o Hulk tem dificuldade de entrar na porta! Ele é muito gordo! Ah, nós temos um minuto, um minuto pra curar o Hulk! Ai, cronômetro entrou na tela! Cronômetro entrou na tela! A gente tem um minuto pra parar aqui! Vem cá, Hulk! Vem cá, Hulk! Ai, meu Deus do céu! Ele não quer ver, papai! Hulk não quer ver! O nosso tempo! A gente vai ter que operar ele na porta mesmo! Cadê ele? Ah, ah, ah! Vai, grandão! Vai, grandão! Ai, ai, meu Deus do céu! Ele não passa na porta! Ele tá tendo alucinações já, bebê! Porque o nosso tempo tá acabando pra poder recuperar ele! Ai, meu Deus! Vai, bebê! Vai, bebê! Deixa eu botar aqui! Deixa eu botar o Hulk! Não, não, não! É isso! Bota anestésico no Hulk! Bota, 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 bota! Pronto! Pronto! Isso! Agora o papai vai fazer a operação no incrível Hulk! Porque o tempo tá acabando! Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo! Pronto! Pronto! Caraca, papai! Você tá usando sua ferramenta de trabalho pra recuperar o fígado dele! Isso aqui! Pronto! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Pronto! Reage, miguel, reage! Só falta essa daqui agora, bebê! O incrível choque! Aranha de... Choque! Teia de choque! Teia! Yes! Eba! E salvamos o incrívelíssimo Hulk! Ele quer ir... Eita! Bebê, ele tá com alucinação ainda! Eu acho que é feito da anestesia! Pelo menos ele está vivo, papai! E você salvou a vida dele! Galera, essa aventura foi pra lá de incrívelíssima! E eu espero que vocês tenham gostado! Deixa aquele like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo! Um beijo pra vocês, até mais e tchau! 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 Tchau, tchau.